Olá, meninas! Hoje eu vim ensinar a vocês a como eu faço o recheio para tortas em padrão e para outras coisas que vocês forem fazer. Então, aqui eu tenho o peito de frango, só que ele está temperado já. Na verdade, o peito ele vem inteiro, né? Eu reparto ele no meio e tempero. Aqui eu tenho três peitos de frango, vocês podem ver, são três peitos de frango. Aí, como eu reparto eles, temperei, aí eu vou colocar na panela de pressão e deixar cozinhar até ele ficar mole, para poder despiar. Depois eu volto para mostrar para vocês. Aqui está o frango já cozido, está super quente. Vocês podem ver no vídeo que está saindo até fumaça, né? Olha aqui, só de pegar ele, ele já começa a desmanchar. Esse aqui, no caso, ele tem a parte da pele, mas vocês podem também retirar a pele e cozinhar. Aí, eu passo para uma travessa, e com a ajuda de dois garfos, eu desmancho eles. Ó, só de apertar... Ele já vai se desmanchando, né? Então, eu vou desmanchar o frango, daqui a pouco eu já volto. Olha o frango já desfiado. Ele está desfiado, mas podem ver que ele, às vezes, tem uns pedaços maiores, né? Mas é assim que eu gosto de fazer. E para mim fazer esse frango aqui, eu vou refogar uma cebola pequena, picada. Ou para vocês não gostarem muito de cebola, vocês podem usar metade. E aqui, tenho um dente de alho picado. E do lado, eu tenho um pimentão pequeno, picado. Refogo a cebola, o alho e o pimentão com duas colheres de azeite. Quando tiver refogado, não queimado, eu acrescento uma colherzinha de chá de orégano. Mexo um pouquinho. Acrescento uma colherzinha e meia de cloral, que é para dar cor no frango, para não ficar muito pálido. Após isso, eu coloco o frango desfiado. Um tomate pequeno, sem semente, picado. 130 gramas, 140 gramas de seleta. No caso, eu uso a seleta congelada. Vocês podem usar aquelas de latinha. Não precisa usar essa quantidade. Vocês podem usar um pouco mais, menos. Isso depende do gosto de cada um. E reservei a água que eu cozinhei o frango. Aqui tem mais ou menos 400 ml da água do frango cozido. Eu vou acrescentar, vou mexer todos os ingredientes. Aí, quando ele estiver precisando de água, eu coloco uma quantidade de água suficiente para ele deixar molhado o frango. E logo em seguida, eu coloco um tablete de caldo de galinha. Esse caldo aqui, ele é de galinha caipira. Depois, feito tudo isso, a água não pode ter, no final, a água não pode ficar muito no fundo. Porque senão, você vai precisar de secar mais a água. Deixar só um pouquinho, o suficiente para o frango ficar molhado. Molhado. Aí, eu misturo. 180 gramas de crentizo. Esse é opcional. Tem gente que não tem. Mas, fica mais cremoso. Ele dá um gosto mais... É diferente. Eu gosto. Aqui, eu tenho, acho que umas 16 azeitonas. Eu cortei elas, né? Em modelinhas. Aí, vocês vão experimentar o frango. Se ele está bom de sal. Ou não. Se vocês acharem que estiver faltando sal, vocês acrescentam um pouco de sal. O sal, né? É a gosto. E no final, depois que o sal estiver no ponto, eu coloco coentro picado. Aqui tem três galhinhos de coentro picado. Também, vocês podem trocar o coentro, quem não gosta, usar por salsa. Ah, no começo do vídeo que eu estava ensinando, é para cozinhar o frango, né? O frango eu temperei com sal, alho. E também, coloquei um pouco de colorau. Por isso que aí, vocês podem ver, tem algumas partezinhas que estão meio avermelhadas, né? Porque eu uso também o colorau para dar cor aqui. Tá? Aqui, eu já acrescentei o frango, tá? Podem escutar que ele está refogando. Agora, eu acrescento o tomate picado. E mexo. A seleta. E mexo novamente. Podem ver que fica bem colorido, né? Agora, eu acrescento um pouco da água. Tinha 400 ml, né? Eu coloquei, mais ou menos, 150 ml. De água. Aí, eu vou mexer. Que vocês podem reparar. Não tem água no fundo. Não tem água no fundo. Mas, eu vou acrescentar mais um pouco da água. Que eu vou deixar refogar um pouco. Depois, eu mostro como ficou. Olha como está. Está vendo que, no fundo, não tem água, né? Mas, o frango, ele está totalmente úmido. Aí, nesse momento, eu coloco as azeitonas picadas. E dou uma mexida. E acrescento o curintizo. 180 gramas. Como ele não está aquecido, aí, você vem com a colher de pau, cortando ele, até ele se esmanchar. Aqui, ó. O curintizo já se misturou com o frango. E ele deixa bem cremoso. Esse recheio, vocês podem usar, para fazer torta. No outro vídeo, eu venho ensinar vocês a fazer uma torta de espinafre. E também, eu uso, esse recheio, para fazer empadão. Agora, vocês vão ver aqui, o ponto do sal. Se vocês acharem que está bom, não precisa acrescentar sal. Aí, eu, já nesse ponto, aí, depois, eu coloco o coentro e dou uma misturada bem. Aqui, acrescentei o coentro. Vou misturar pelo recheio. Todo o frango aqui. E aí, eu vou misturar. E já apago o fogo. Olha, aqui está o recheio pronto. Não tem água. É a cremosidade também do curintizo. Olha. A água que tinha, era só para umedecer o frango. Vocês notaram que não tinha água no fundo. Olha. Saiu uma fumaça. Está uma delícia. Então, o cheiro aqui, vocês nem imaginam. Vou aproveitar o momento. E vou mostrar a quantidade de água que eu não usei. Eu tinha, no começo do vídeo, colocado 400 ml de água. E aqui, sobrou 200 ml. Essa água eu não usei. Então. E aqui está, ó. O frango. Espero que vocês tenham gostado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso?